Considerações. Presidente Ciro, primeiramente um desabafo. Eu creio que não há nada mais irritante na atividade pública do que a inversão de valores e de prioridades. Nós já dissemos inúmeras vezes que não há nada mais importante em debate no Congresso Nacional do que o Plano Nacional de Educação. E nós verificamos que há lobbies poderosíssimos que pressionam o Congresso quando há um interesse econômico imediato, por exemplo. Mas quando se trata de discutir o futuro do país, não há a manifestação do exercício de pressão de forma alguma. Eu não entendo como educadores, entidades representativas da educação no país se confortem de forma tão passiva, diante de fato tão preponderante para o futuro desse país como esse que estamos vivendo na Comissão de Educação nesse momento. Eu vejo, por exemplo, manifestações até violentas nas ruas, reivindicatórias, às vezes de alguns centavos a mais na folha salarial de profissionais da educação. Há manifestação de força no Rio de Janeiro, presenciamos recentemente. Mas quando se trata de definir o futuro do país, elaborando um plano para a educação nacional, nós não notamos o mesmo interesse, o mesmo entusiasmo, a mesma disposição e a mesma pressão sobre o Congresso Nacional. Esse é o desabafo que eu queria fazer. E é por isso que muitos perguntam, mas esse país tem futuro? É de se indagar se esse país tem futuro. Diante do cenário que nós podemos presenciar, desse desinteresse em relação a questões fundamentais. Nós estamos trabalhando aqui metas para 10 anos e vamos fixar os 10 anos, professor Wilson, a partir de 2014, portanto, é 2024, o que se pretende. Estamos discutindo isso, o que vamos fazer nesses 10 anos para melhorar a educação no Brasil. E quantas pessoas estão interessadas nisso? Quantas pessoas estão contribuindo com as suas ideias, com a sua experiência? Quantas pessoas estão exercendo o direito de pressionar o Congresso Nacional na direção daquilo que se almeja para o país? Quantas? Em relação a esse plano, nós pudemos notar um interesse maior apenas dos representantes da ZAPAES. Nós, excluindo a ZAPAES, pouco tivemos de manifestação, senador Oswaldo Subirino, de grande interesse em relação a esse plano. Isso demonstra, no meu entendimento, que as instituições públicas estão tremendamente desgastadas, desacreditadas. O Congresso Nacional está desacreditado. As pessoas não acreditam mais que este plano é para valer, as pessoas não acreditam que nós estamos elaborando um plano para ser executado. As pessoas imaginam tratar-se apenas de um plano de intenções, intenções que não sairão do papel. Esta é a realidade que nós vivemos no Brasil. Infelizmente, no Congresso, nós ficamos muito mais no discurso. O discurso merece aplausos. É a defesa do professor, é a defesa da educação, é a definição de que educação é prioridade indiscutível, mas, na prática, não é o que se assiste. Enfim, é a coisa mais importante que nós estamos discutindo e vamos continuar a discutir, tentando contribuir da melhor forma possível. Eu vou fazer algumas colocações, mas, se o presidente permitir, depois também, eu gostaria de ouvir um depoimento, nem que seja de cinco minutos apenas, do L. Laranjeira. Esse tem demonstrado interesse e tem comparecido. Ele é presidente da Escola Técnica Residência Saúde e presidente da Associação de Escolas Técnicas. E eu gostaria de um depoimento deles exatamente sobre a questão da escola técnica e o ensino à distância. Mas, antes, eu quero, para concluir a minha participação, questionar... O professor Edgar Flecha Ribeiro demonstrou uma grande preocupação em relação ao professor e fez uma denúncia que esse plano não cuida do professor. Não cuida do professor. O plano fala em qualificação do professor, fala em cursos pós-graduação, lacto e estrito senso e formação continuada. Fala na valorização do professor no quesito salário, estabelecendo que, em seis anos, o salário do professor tem que ser igual a profissionais de cursos equivalentes, curso superior, portanto. e imagino que se possa aduzir a esta manifestação de intenção do plano outras questões que signifiquem a valorização do professor. Entendo perfeitamente, sem a valorização do professor, sem considerá-lo devidamente, esse plano seria inócuo. Alguém já disse aqui que esse plano é inócuo. Eu não creio que seja, mas se nós não considerássemos o professor como figura central no sistema educacional, esse plano seria absolutamente inócuo. Qualificação, modernização do professor, eu imagino que talvez o envelhecimento do sistema educacional brasileiro seja, deva ser uma das nossas preocupações. Os professores precisam ser preparados para a modernização, para a exigência dos novos tempos, as novas tecnologias, a utilização delas. Um sistema de avaliação de professores. Eu vi aqui alguma sugestão já do professor Wilson. Imagino que seja isso fundamental. Nós falamos muito em responsabilidade educacional e queremos que já nesse plano de metas possamos redigir um estatuto de responsabilidade educacional, da responsabilidade educacional. Em cada uma das metas, fixar responsabilidades. Então, a responsabilização também do professor, caminhando paralelamente à sua qualificação, à sua valorização, a responsabilização. A indagação que eu faço é se o que nós estamos pretendendo com esse plano, em matéria de salário, por exemplo, é o adequado ou se há sugestões diferentes. E veja que eu estou aqui muito confortável, fazendo as críticas que faço, porque nós estamos diante de representantes do ensino privado, que são vítimas também desse sistema e desse cenário. Eles não são os responsáveis pelas mazelas existentes no sistema educacional do Brasil, ao contrário, sofrem as consequências delas. Em relação ao financiamento, da mesma forma, há aqueles que pregam aqui, de forma peremptória e assertiva, que os recursos, os 10% do PIB, devem ser destinados única e exclusivamente ao ensino público no país. Então, a indagação que eu faço, a representante do setor privado, como devemos tratar a aplicação desses 10% do produto interno bruto. Qual a forma de partilha, setor público e setor privado? Como vamos tratar programas que são bem-sucedidos, como o FIES, como o ProUni, Pronatec? Como vamos tratar o ensino especial? Vamos falar em percentual desses recursos? Hoje, me parece, quando se fala em estatística, sempre há suspeição, mas hoje nós estamos gastando de dinheiro público no setor privado 0,8% do total dos gastos. Parece que é isso. Então, uma sugestão seria fixar como ponto de partida esse percentual. O que se aplica hoje vai se continuar aplicando. Enfim, sugestões para que nós possamos trabalhar aqui no Senado Federal uma norma que defina bem esse quesito, que é essencial. Sem recursos, não há sistema educacional que funcione. E nós temos que definir a forma de aplicação daquilo que se pretende. Os 10%, nós definimos que é 10%, poderia ser 9,5%, 11%, mas é 10%. Então, como vamos aplicar esses 10%, estabelecendo, inclusive, um cronograma para chegarmos aos 10%. Aqui também nós temos que estabelecer uma política de responsabilização dos entes públicos. Qual norma de responsabilização vamos fixar para penalizar o ente público que não cumprir o dispositivo legal da aplicação dos recursos em educação? Recentemente, há alguns anos, nós conseguimos aprovar no Senado um projeto de minha autoria que considerava crime de responsabilidade a não aplicação dos recursos consignados no Orçamento da União para a segurança pública. A esse crime estariam sujeitos o Presidente da República e o Ministro da Justiça. O projeto aprovado no Senado também está na gaveta da Câmara dos Deputados. Então, nós temos que estabelecer, essa é a nossa lei de responsabilidade educacional. A responsabilização dos entes públicos pela não aplicação legal dos recursos definidos legalmente em educação. Eu, particularmente, entendo que o FIES deve ser utilizado no ensino à distância. E aí a nossa dúvida, para que a nossa assessoria possa estudar aí as alternativas, é definir como, percentual, valores. Obviamente, nós temos hoje um orçamento destinado ao FIES, do Governo da União, e se nós formos dividir esse orçamento também com o ensino à distância, nós vamos reduzir oportunidades em relação àqueles que hoje já estão se beneficiando desses recursos. Então, definir a forma, percentuais, valores, enfim, como nós podemos tratar esta questão.